E agora vamos falar de uma outra gigante de tecnologia, vamos para a próxima notícia do business porque a Microsoft vai investir 10 bilhões de dólares, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, ao longo de vários anos na OpenAI, que é uma espécie de laboratório pioneiro de pesquisa em inteligência artificial por trás do ChatGPT, um dos serviços de inteligência artificial mais populares e avançados do mundo. Em 2019, aliás, a Microsoft já tinha investido 1 bilhão de dólares na OpenAI. O ChatGPT está ficando muito conhecido, virou sensação na internet quando foi lançado em novembro, atraindo 1 milhão de usuários em menos de uma semana. A ferramenta tem a capacidade de imitar a forma como as pessoas falam e escrevem e, inclusive, despertou uma certa preocupação sobre o potencial de substituir. Escritores profissionais e também fazer a lição de casa dos alunos. Olha a situação. E eu vou chamar agora o fundador e CEO da Semantics, que é o Leonardo Santos. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Bruno? Olha, eu chamei o Leonardo porque a Semantics, que ele fundou, é uma empresa brasileira, líder em dados e inteligência artificial, que em 2022 se tornou a primeira empresa brasileira puramente de tecnologia a chegar a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova Iorque, avaliada em 1 bilhão de dólares. E o Leonardo, ele entende, para mim, é o maior especialista de inteligência artificial do país. Leonardo, por que a Microsoft fez um investimento tão pesado como esse, investindo 10 bilhões de dólares numa empresa aí, na criadora do chat GPT, para inteligência artificial? Por que ela fez isso? Primeiro, Bruno, a gente precisa refletir sobre o tamanho desse mercado. É um mercado potencial de mais de 10 trilhões de dólares até 2030. Isso vai... é uma corrida do diamante que a gente fala. Isso vai abrir uma série de oportunidades do uso da inteligência artificial. E sem dúvida nenhuma, a gente não está mais falando de um diferencial competitivo, e sim de uma sobrevivência para essas grandes organizações. Principalmente uma Microsoft, no qual vende tecnologia para os principais players e principais indústrias do mundo. Isso vai trazer essa camada semântica e essa camada de inteligência artificial para qualquer um, como eu, como você, utilizar essa solução. Então, o chat GPT conseguiu eliminar essa complexidade que está por detrás de todas essas ferramentas, de todas essas plataformas, de todo esse aprendizado de máquina em cima desses dados para um usuário comum, como eu, como você. Agora, você imagina uma Microsoft com uma capilaridade global, que ela tem uma série de produtos, plataformas, ela inseria esse uso dessa tecnologia para usuários comuns, como nós, na utilização. Sem dúvida nenhuma, é um mercado... ela se torna uma grande vantagem competitiva e acelera muito ela nesse posicionamento dessa corrida, desse diamante, desse mercado potencial até 2030 de 10 trilhões. Bem, de acordo, então, com a tua análise aí, essa é a minha próxima pergunta mesmo. Quer dizer, vale tudo isso, esses 10 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, valeu o negócio, então? É uma ferramenta e uma tecnologia muito valorizada no momento, Bruno. Como você comentou, além de textos, além de imagens, você pode utilizar essas tecnologias para muitas outras aplicações. E, principalmente, não só para as empresas, mas também para os usuários na conta. Você pode imaginar a Microsoft colocando essa tecnologia dentro do Windows, dentro da sua plataforma de data centers, como é o Acery, quer dizer, que é o maior crescimento de negócio hoje da Microsoft. Então, você tem um potencial gigantesco no uso dessa tecnologia. Não só para novos produtos, mas também para o uso nos próprios produtos existentes da Microsoft. Agora, o chat GPT, eu falei um pouquinho do que ele é, né? Tem gente que nunca ouviu falar porque ele é muito recente. E ele está causando muita reflexão, né, Léo? E você, eu sei que você é um pesquisador. Além de tudo, você pesquisa novos produtos, novas inovações, quando a gente fala de dados e inteligência artificial. Eu queria saber o que você acha disso. Às vezes, a gente analisando o chat GPT, que, inclusive, escreve textos, imita a forma como as pessoas escrevem, é um pouquinho assustador, hein? Eu queria te ouvir aí. Qual que é a tua opinião do chat GPT, que, de certa forma, é revolucionário para algumas áreas, mas eu acho, sinceramente, um pouco assustador o que ele é capaz de fazer, hein? É uma ferramenta muito promissora. Ela já tem uma base de aprendizado muito robusta, que pode ser usada por diversas aplicações, como gerar códigos, artigos, escrever previsões, como você mesmo colocou, né? E, óbvio, para um mundo muito novo, que está cada vez vindo. Para você ter uma ideia, é possível você colocar essa tecnologia para desenvolver novos códigos. E isso, para o meu mundo, por exemplo, de tecnologia, é riquíssimo. Então, são coisas que representam o futuro, não só do meu negócio, mas de todos os negócios. E, sem dúvida nenhuma, o chat GPT é uma aplicação muito forte, que potencializa, de uma forma muito rápida, para todos, essa capacidade que ela tem de aprender, de se explorar e de criar novos produtos. Sem dúvida nenhuma, deve ocupar um cenário no mercado corporativo e também de todos os usuários e todos como nós. Agora que a Microsoft fez esse importante investimento aí de 10 bilhões de dólares em inteligência artificial, logo no começo de 2023, eu imagino que outras gigantes de tecnologia devem seguir aí, copiar e mais investimento em inteligência artificial, né? O que é curioso, porque no segundo semestre de 2022, teve uma onda de demissões, esse ano também, mas é um sinal de que, mesmo com demissões de muitos profissionais nas gigantes de tecnologia, elas vão seguir investindo pesado, e pelo que está caminhando, em inteligência artificial, né, Leonardo? Sem dúvida. Hoje você tem muito claro o uso de computação em nuvem. O próximo passo é a geração de valor em cima dos dados. E, sem dúvida, a matéria-prima para a inteligência artificial são os dados. E esses data centers, essas companhias globais de tecnologia, colocam a inteligência artificial como esse próximo investimento. Não só investimento em tecnologia, mas também, óbvia, capacitação. O mundo precisa de pessoas que conheçam essas linguagens, que conheçam o uso desses algoritmos para criar esses diferenciais competitivos. Léo, mais uma vez aí, obrigado pela sua presença aqui no Business. Você sempre é bem-vindo aqui. Eu conversei com Leonardo Santos, fundador e CEO da Semantis, que é líder em inteligência artificial e dados na América Latina. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo.